Boletim TV Universo Olá, sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro voltam a reclamar da qualidade da água. Eles afirmam que ela chega escura e com cheiro forte nas torneiras. Em Bento Ribeiro, na rua Carolina Machado, a coloração da água fornecida pela CEDAI chega amarelada. Usuários dizem que não dá para lavar a louça. A Companhia de Água e Esgoto informou que técnicos vão até os locais onde os moradores apontam dificuldades no fornecimento. Quem tiver problemas no serviço pode ligar para o 0800-282-1195. Alunos da Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes, no bairro Itaúna, em São Gonçalo, receberam uma visita especial. A trupe do Circo da Alegria levou o projeto Circo nas Escolas para as crianças da pré-escola ao quinto ano da unidade. Com sua trupe de profissionais, o grupo apresenta um universo de atividades circenses como show de palhaço, teatro de fantoche, música, mágica cômica, ventriloquismo e muito mais. E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo. Siga as nossas redes sociais, arroba TV Universo 32. Eu volto numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho